Seja bem-vindo ao canal Travesso Glamour! Não se esquece de desativar o Adblock, assistir aos anúncios, curtir, comentar, compartilhar com os amigos e aproveitar! É nóis! Meu imortal se foi! Peraí, peraí, deixa eu bater nas duas. Eu queria contar os segundos. Aaaaaah! Meu Deus! Para, Mona! Para, Mona! Vai! Um, dois, três, e já! Gente, eu vou botar numa edição de um vídeo, isso, o cronômetro certinho que eu vou pedir pra Lucky botar. Vou derrubar aqui a outra. Cura ela no chão. Cinco segundos! Cinco segundos! Cinco segundos! Você acha isso justo? Aí, lupa, lupa, lupa. Derruba uma pallet. Não sei o que lá, derrubei. Aí tem um outro querendo me dar uma alternada. Eu tenho que sair pra dar um outro. Tem um outro. Cinco segundos! Eu fiz uma ótima bague! Eu sou muito bom! Clarevidência. Existe uma energia intrínseca a você que lhe permite enxergar além de sua visão. Uma Raven. Clarevidência ativa sempre que você purifica um totem. Quando estiver de mãos vazias, segure o botão de habilidade para liberar por completo seu potencial de leitura de áureas. Por oito segundos você enxerga a áurea das alavancas dos portões de saída, geradores, ganchos, baús a um alcance de 64 metros? Realmente, né? Mapa, não precisamos mais ter. Pra que você quer mapa, meu amor? Você tem clarevidência. Você faz isso, você encontra tudo. É só encontrar o totemzinho, meus amores. É só encontrar o totemzinho, que é milhões. Benção, alento animático. O que é alento, gente? Alento? É que eu... É lento? É, tá escrito aqui. É respiração, foda, foda. Ah, entendi. Ah, do estado de ânimo, de coragem, de foda. Alento anímico. Então, que ele é a respiração anêmica? É isso? Não, por quê? Deve ser, né? Enfim. É, então por isso que eu tô perguntando. A gente tem aqui uma médica, uma profissão da saúde. É, benção que oferece conforto em meio ao terror. Ai, entidade, eu tô me sentindo tão bem, entidade. Aperte e segure o botão secundário, perto de um totem simples ou enfeitiçado. Ou enfeitiçado, gente? Pera. Aperte e segure o botão de ação secundário, perto de um totem simples ou enfeitiçado para abençoá-lo e criar um totem abençoado. Badalada, suave, Zecom, ao alcance de 28 metros. Pera, 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 gente. Pera, isso que eu acabei de ler mesmo, meninas? Ela purifica o totem do Killer? E bota a perk dela em cima da do Killer? Amiga? Amada? Behave? Tu joga o teu próprio jogo, benção. Linda, linda! So good, you're so pretty, false for. Entendeu? É, só que isso em outra língua. Bona? Qualquer sobrevivente ao alcance de um totem abençoado ganha 2% de adicional na velocidade de cura. Além de poder se curar sem a necessidade de um kit médico. Ah, tá. 2% é de boa, né, meninas? Tá bom, então. Né? É o quê? É, amiga. No nível... Pera. É 100%, amiga. É porque esse aí está no nível 1. É. Amiga. Que peça que a Behave acabou de fazer, gente? Amiga, ela consegue purificar o totem do Killer, tá? Que era uma coisa que era para ser forte. Ela usa, então... Porque tá ali, ó. As meninas estão falando que é 100%. 100% de adicional de velocidade de cura, tá? Que é igual a 1 e 1 make. É de nós conseguiremos, em português. Além de poder se curar sem a necessidade de um médico... É um self-care com 100% de velocidade. Tipo, pra que existe self-care mais agora? Pra que existe... E ainda abençoar em cima do totem de um Killer? Ah, não, né, gente? Realmente está virando um palhaçada esse jogo, né? Ah, benção. Círculo curativo. E ela cura, só na meditação. Benção que oferece conforto a meios de horror. Tá, ok. De novo isso. Aperte o botão de simples. Secundário, aperte um totem simples. Um enfeitiçado para abençoar e criar um totem abençoado. Badalado... Lindas! Duas perks, 28 metros. Realmente é para usar o mesmo totem. Ah. 28 metros é o máximo. Que isso... Olha aí. Obrigada, Pepea. Obrigada, amor, pelos donate. Ela não faz nada disso. Como assim a tradução da perca está errada? Qual? Ai, a tradução está errada. Entendi, meninas. Entendi, obrigado. É isso mesmo. Porque na realidade, aqueles três, aqueles públicos... Aquela porcentagem que está ali é porque está dois segundos, entendeu? É, isso. No nível dois, ela vai ser três. E no nível quatro... Ou... No nível dois, três. E no nível três, ela vai ser quatro. Quatro segundos, porque ele não consegue ver a aura que tu vai. No caso, tipo, de barbequio. Ou no caso... É... Por aquela perca do Ghostface. E ele não... Ah. Esse quatro... É o que fica depois de você sair da área do top. Ah, é? É... Porque pega só na área do top do perca. Mas nesse perca aí, a gente tem um monte de líder. A gente pega um pouquinho depois que você sai da área. Ele fica por quase quatro segundos. Ou seja, você está correndo lá no Descort Mark. E você fica quase... Você tem a Descort Mark e sente a raiva, gente. Espera aí. Eu já venho. Por isso. Tá bom, amiga. Os pôs vão pegar o mapa inteiro, amigo. Vai ter um lugar que você... Que ela não está na sala. Vai dar field aí. Vamos abençoando, gata. Vamos ver se tu é bruxinha mesmo. Eita, meu, o Doctor está bugado. Vai ter um lugar que você... Que garota esperta. Não pegou. Vou ter que quebrar essa daqui Estão ambiçando algum totem aqui embaixo Ela não deixa rastro, eu tenho que ter Agora ela voltou a ter O que tu faz meninas? Oh meu Deus, vamos passar Essa ficou, literalmente, linda com a minha beleza Essa ficou... Isso eu tô jogando numa situação real, tá, gente? Isso aqui eu não tô... Essa daqui foi burra Será que tem palestra aqui? Ah! 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 Já levantaram a outra Vídeo de slug contra esse coisa é babado Gerador Ah! Eu também vim pra trás Ah, minhas velhas Já foi duas Não deixa eu ver o raio de terror delas Ah! 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 Ah, meu. Ah! Ah, não tá Ah, meu. Ah! Ah dolphins E dispute internet Agora o que vou fazer? Amiga, segurar o vómito de palha agora é igual a segurar a machada. O que? O que? Segurar o vómito é igual a segurar a machada. Praga. Tudo? Neta das bruxas podres. Obviamente, né. O deslumbre, Doctor… Eu vim com um combo babado. E elas também eram tenebrosas. Coragem, eu acho que é a Neta das bruxas. O V-Grey, o Totem, deixa… Fracasso nível la vive de la beta. Não foram pra trahar nada? Bom, pipa, amor, é sobre isso. Se você ficou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo. E não se esquece de curtir e comentar o que você achou dessa parte aqui embaixo. É muito importante eu ler todos os comentários. Aqui do ladinho vai aparecer dois vídeos que talvez você também goste. Um beijo da Chichi Atravete. Um beijo da Chichi Atravete.